Fala my friends, estamos com mais um vídeo hoje, sem script, sem ensaio e sem massagem. Hoje para falar um pouquinho aqui sobre como fazer 16 mil reais por mês apenas com delivery de comida. Pois é, estamos aqui em frente ao Opera House, estamos aqui com a Amanda, mostra você Amanda. Oi gente. A gente está sem tripé e ela vai ser o nosso tripé hoje. E o pessoal está pensando, pô Cidene, 16 mil reais, isso é muita coisa. Eu vou mostrar direto no aplicativo para vocês, esse valor de 16 mil reais, como é que eu consigo fazer. Bom, vamos lá, sem enrolação, que aqui não é novela nem programa do João Kleber, né? Eu já mostro direto no aplicativo aqui. Hoje é segunda-feira, eu ainda não trabalhei, tá? E na outra semana, na semana passada, 1.500 eu fiz. Na semana anterior também, 1.500 eu fiz na semana. Na retrasada também, 1.500. Perceba que eu trabalho o dia que eu quero, o quanto que eu quero. Na segunda eu fiz cento e poucos dólares. Na terça da outra semana eu fiz 60 dólares. Eu fiquei em várias, 6 delívers basicamente. Na outra semana eu não trabalhei no domingo, ó. Perceba que aqui no domingo eu não decidi não trabalhar e também mantive minha meta de 1.500. Você pode estipular a meta que você quiser, o tempo que você quiser. E tá aqui a prova que é possível fazer 1.500 dólares na semana, que equivale a 4.000 reais por semana, tá? Bom, eu tô aqui no site da Economia UOL e hoje 1 dólar australiano é o que vale a 2 reais e 71 centavos. 1.500 dólares por semana vezes 2.71 é igual a 4.000 reais por semana, tá? Vezes 4, igual a 16.000. Bom, como vocês viram nas imagens, 1.500 por semana equivale a 4.000 reais por semana. 4 vezes 4 semanas, 16.000 reais por mês. Esse é um valor que muita gente no Brasil não ganha, né? Tem advogado, tem médico, tem engenheiro, tem dentista. Se tiver empregado, né? Que não ganha esse valor por mês. E a intenção desse vídeo não é mostrar, fazer um vídeo ostentação, falando que eu tô ganhando dinheiro aqui, papapá, não. Esse vídeo, a intenção dele é mostrar a discrepância que há entre o Brasil e a Austrália. Entre um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo. Foi feita uma pesquisa, um tempo atrás, eu tava até lendo na internet, da noção de realidade que o brasileiro tem do país. Ele ficou em segundo lugar. Ficou em segundo lugar no mundo, o brasileiro não tem noção da realidade que ele vive. Eu também, quando eu tava no Brasil, eu não tinha essa noção. Aqui você tem qualidade de vida, você tem segurança, você trabalha. Eu tô trabalhando com delivery, tirando isso por mês. Mas eu tô, claro, na época de holiday, na qual eu tenho o direito de trabalhar mais tempo, né? Durante o período de escola, você não pode trabalhar muitas horas por semana. E aí você nem consegue, porque você tem que estudar, tem que fazer os trabalhos, né? Os assessments. Então não dá tempo. Mas nesse período de férias, eu consegui tirar esse valor. E muita gente que trabalha em escritório, que trabalha em outros cargos mais formais, não conseguem nem alcançar esse valor também. É algo próximo que todo mundo ganha. Existe mais igualdade social na Austrália, até mesmo pra quem tá como imigrante, como estudante. E pensando nisso, eu sei que tem muita gente no Brasil, tanto amigo meu que trabalhava comigo, quanto o pessoal que eu estudei na faculdade, entre outras pessoas, que tem um grande potencial. E as pessoas não conseguem desenvolver esse potencial no Brasil. Você tem lá violência, você tem corrupção, você tem uma crise econômica, crise social, crise moral. Se eu for ficar falando aqui, vai o vídeo inteiro falando dos problemas que a gente tem no país. E a gente não consegue se desenvolver como pessoa. E o objetivo desse vídeo é mostrar pra que você que tá aí, que tem um potencial muito grande, você pode vir pra Austrália. Você pode trabalhar em diversos trabalhos. Eu trabalhei em outros trabalhos também. O Delivery foi um dos trabalhos que eu tive. No vídeo anterior, eu comentei que eu tive um problema ali na coluna, não muito grave, mas que me fez impossibilitar de trabalhar em outras coisas. E por isso que eu fui pro Delivery. E como eu tava um bom tempo no Delivery, eu pude aprender mais sobre o Delivery e eu vou passar esses detalhes pra vocês hoje, nesse vídeo. O que eu quero dizer pra você é, não desista do seu sonho e acredite no seu potencial. Teve um amigo meu que me falou uma frase interessante antes de eu vir pra cá. Ele falou que, não importa se você é um bom peixe, se você estiver num aquário poluído, você não vai conseguir prosperar. Essa frase, eu pensei nela há um bom tempo e faz muito sentido. Se você for um bom peixe e estiver num aquário poluído, ou seja, se você é um cidadão de bem, se você tem potencial muito grande e tá num país que não te dá possibilidade de crescimento, que tudo te atrasa, tudo te bota pra baixo, talvez você esteja na hora de mudar de aquário. E eu estou, há pouco tempo, escrevendo um e-book. Esse e-book vai trazer uma outra noção, uma outra visão das pessoas que estão no Brasil, que tem um grande potencial e querem sair do país, como você vir pra cá, pra Austrália, sem gastar tanto. Eu gastei o número X e eu poderia ter gastado 30% a menos do que isso, ou até 50% a menos do que isso, se eu tivesse informação a respeito de como seria, de quanto eu queria gastar no intercâmbio. E isso eu não tinha. E quem é que tem essa informação? As agências de intercâmbio. As agências de intercâmbio detêm todo o conhecimento pra você poder fazer essa viagem. Claro que é importante você vir pra uma agência de intercâmbio, tá? Existem muitas agências boas, mas toda agência é uma empresa e toda empresa visa lucro. E você vai gastar talvez mais do que você espera pra você fazer uma viagem. Eu estou desenvolvendo um e-book explicando todos os detalhes pra você viajar pra Austrália sem gastar muito, tá? Ou gastar menos do que você esperava. Nesse e-book, eu estou primeiro colocando, já fiz mais ou menos 25% dele, e eu coloco, por exemplo, quais os países que você poderia viajar. Temos aí os principais que você vai desenvolver a língua inglesa, que são Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Austrália. Não necessariamente que eu estou aqui na Austrália que você tem que vir pra cá. Você talvez não tenha um perfil, tenha um perfil melhor pra se adaptar em outro país. Então eu fiz nesse e-book uma comparação dos países, não da opinião das pessoas da agência, não, com pessoas que estão morando nesse país, amigos meus, que me deram opinião, os pontos positivos e negativos, custo de vida, custo de moradia, custo de alimentação, possibilidade de emprego, possibilidade de sponsor. Outra informação importante também, que é a questão da agência. Você tem que escolher uma agência. Existem muitas agências boas, mas tem algumas agências mais duvidosas que não prestam bom atendimento também. Teve uma agência, eu não vou nem citar o nome aqui, uma agência que o sócio dele fugiu com o dinheiro da empresa, com o dinheiro da agência, e deixou todo mundo a ver navios. A ver navios no mau sentido, porque aqui a gente tá vendo o bom sentido, né? As pessoas pagaram e não estão, não pode mais realizar o sonho delas de fazer o intercâmbio, porque fugiu com o dinheiro delas. Imagina isso acontecer com você. Então você tem que saber qual agência que você vem. E nesse e-book eu coloco as cinco melhores agências para você fazer o intercâmbio, seja para a Austrália, seja para outro país. Então depois que você escolher a sua agência, que é uma escolha importante, você vai ter que também fazer outras escolhas. Quando você vir para a Austrália, você vai ficar numa share house, casa de família, numa acomodação estudantil, numa casa. O que você vai economizar? O que vai ser mais barato? O que você vai ter mais liberdade? Então tudo isso você precisa ter de informação antes de fazer o intercâmbio. A coisa mais importante para você ir para um outro país é o planejamento. Com o planejamento correto, você vai economizar dinheiro e vai economizar tempo. Duas coisas importantes. Vai principalmente deixar de ser enganado. Fora isso, tem pessoas que vêm para cá, arrumam um emprego e não é pago, não recebe pagamento. Tem gente que vem aqui e você entra no site, no Facebook, tem algumas comunidades lá, e você vê várias pessoas relatando, se não todo dia, toda semana, pelo menos, todo mundo relatando que trabalhou para tal empresa, para tal pessoa e não recebeu pagamento. Isso acontece muito. Como é que você faz para deixar de ser enganado? Para você evitar cair em algum golpe e não receber pagamento? Porque imagina você trabalhar uma semana, ou um mês, ou duas semanas, que seja, ou um dia, e não receber o pagamento. Isso é frustrante, isso atrasa a sua vida. Então eu passo dicas de trabalho para você estar aqui na Austrália. Dicas de como você não ser enganado nesse aspecto. Dicas da realidade, do know-how de quem está aqui, que veio e já fez, e vai mostrar para você como é que faz também. Isso não tem a ver com agência, não tem nenhum vínculo com agência nenhuma. Isso é Sidney Sidney Produções. Se você se interessou pelo e-book, acesse aqui na descrição do vídeo, tem um link que você vai colocar o seu e-mail. Assim que eu acabar o e-book, eu vou te mandar um e-mail avisando que acabou o e-book e você vai poder ter acesso. Falando sobre o delivery agora. O delivery, para você ter eficiência no delivery, tem muita gente na Austrália que faz delivery e tenho certeza que não tem metade do meu resultado. Você não precisa ganhar 1.500 dólares por semana para você ter uma vida boa aqui. Se você ganhar menos da metade disso, né Amanda? Menos da metade disso é o suficiente para você viver. Você não acha? Quanto você acha que é o suficiente para viver aqui? Pode falar que o pessoal vai ouvir. Então, com 700 dólares é mais ou menos o que eu faço por semana, se for ver bem. E se você se programar bem, por exemplo, você tem que pagar o seu termo a cada 3 meses. É só você calcular quanto você ganha, quanto você tem que salvar por semana. Depois, quando chegar no final dos 3 meses, você vai ter o dinheiro suficiente. Então, você não vai ficar enforcado, entendeu? Então, 700 dólares, 600 dólares que seja, está ótimo. Já é o suficiente. E você consegue fazer isso trabalhando 20 horas por semana, ou até 22 horas por semana, entendeu? Alguma coisa assim. É só você achar realmente um trabalho que vão te pagar 25 dólares por hora, 27 dólares por hora. E tem trabalho assim, tem trabalho assim. Então, é só você que estão de achar, de correr atrás, vestir a roupa preta, que é de empregado mesmo, né? Para entrar em restaurante, para você ver. Tem não só restaurante, tem muitas outras opções, entendeu? Tem child care, tem fundraising, tem várias outras coisas. Eu também já trabalhei de delivery, já trabalhei com, sei lá, acho que 10 diferentes trabalhos diferentes. Então, posso te garantir o que ele está falando que está realmente correto, porque eu vivi exatamente o que ele está falando. Muitas informações que eu gostaria muito de saber, bem antes de vir para cá, porque teria feito uma grande diferença para mim. Eu teria salvado muito dinheiro. Salvado dinheiro, tempo e paciência. A gente comete muito erro em fazer as coisas pela primeira vez. Quando você faz pela primeira vez, você comete muito erro. Então, é importante você ter conhecimento prévio, antes de você fazer as coisas, porque você já vai saber o que te encontra, né? Exato. Ou seja, ganhando menos do que de 1.500 dólares por semana, você com 600, 700, você consegue viver muito bem aqui, com qualidade de vida. Coisa que no Brasil você não tem. Você que anda na rua, preocupado com o que vai acontecer, preocupado com segurança, e você ganha, não consegue pagar nada, né? Com o seu salário. Então, isso é uma coisa importante. Mas o objetivo não é o valor financeiro que você vai ter aqui. Claro que isso é importante, isso aumenta a sua qualidade de vida. Mas o mais importante é a pessoa que você vai se transformar. Você ir para um país de primeiro mundo vai te dar uma outra visão da vida, vai fazer com que você pratique o seu inglês, vai fazer com que você melhore os seus relacionamentos com pessoas de outros lugares do mundo, não apenas da Austrália. O que você tem que objetivar numa viagem dessa, não é a questão financeira, mas a experiência que você vai ter. E vamos supor que dê tudo errado. Fiz no intercâmbio, deu tudo errado. Não aconteceu nada como eu esperava e eu voltei para o Brasil. Você vai ter isso no seu currículo, você vai ter essa experiência, você vai ter melhorado o seu inglês. E isso, ninguém vai roubar de você isso. Pode roubar o seu iPhone, sua moto, seu carro, mas isso ninguém vai roubar de você. Então, você não tem nada a perder fazendo intercâmbio. Se você continuar aqui, se for esse o seu desejo, e eu falo isso no meu ebook, as possibilidades que você tem de ficar aqui, quais os empresas que você pode ter, quais os tipos de visto que você pode ter para continuar aqui. Não que seja simples, fácil, porque se fosse, já estaria aqui há um bom tempo. Mas eu estou no processo para poder tentar ficar aqui de forma definitiva, um visto permanente. Eu vou falar sobre isso tudo no ebook e você vai poder ter acesso a isso. Falando então sobre o delivery, falando sobre como você optimizar os seus ganhos do delivery. O delivery, ele não se compara a um trabalho. O delivery é um game. E esse game, quanto mais pontos você fizer em menor período de tempo, mais dinheiro você vai ganhar, mais resultado você vai ter. Como é que você faz para ter um bom resultado no delivery? Primeira coisa, você tem que saber qual veículo você vai utilizar, quais as variáveis do delivery. Uma delas é o veículo. É um algoritmo lógico que você tem que entender. Quanto melhor, quanto mais favoráveis forem as variáveis, melhor será o seu resultado. Vamos dar um exemplo para você. Eu tenho lá, tem lá a moto, carro, bicicleta e bicicleta elétrica. Qual que eu escolhi para mim? Olha que barco bacana, mostra lá. É o barco do... Piratas do Caribe? Piratas do Caribe? Volta aqui. Qual que eu vou escolher? Obviamente que a moto, ela vai te dar mais agilidade, mais rapidez e mais facilidade de estacionar do que em comparação um carro ou uma bicicleta. A bicicleta te dá uma agilidade maior em lugares mais movimentados, que tem muito trânsito. Conseguir esse resultado, mas com um carro ou uma bicicleta, você também consegue ótimos resultados. Então você escolheu o seu veículo. Obviamente a moto é o melhor deles. Você vai escolher a região que você vai trabalhar. Qual região que é melhor para você trabalhar e fazer o máximo de delivery possível no melhor período de tempo? Outra variável, o horário que você vai trabalhar. Tem horário que é melhor você ficar em casa, você passear, você fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, curtir. Tem horário que é bom você trabalhar, que vai estar full, que vai estar busy e você vai ter muito delivery para fazer, ganhar mais dinheiro. Quais são os aplicativos que você deve utilizar? Eu já usei todos os aplicativos praticamente. Tem aplicativo que é melhor que o outro. Tem horas que eu uso dois aplicativos ao mesmo tempo. Isso eu falo no meu book também. Além disso, tem uns detalhes. Como é que você vai configurar, como é que vai fazer com que a bateria do seu celular dure mais. Como é que você vai colocar a bag na sua moto. Você não vai levar nas costas, né? Você vai ficar com a bag nas costas o tempo todo. Isso vai te cansar. São N detalhes que eu coloco no meu book para você ter o melhor resultado possível no mínimo período de tempo. Quando você escolher o seu veículo, quando você escolher fazer delivery, caso você queira fazer delivery, você tem que fazer a manutenção no seu veículo. Se você tiver um carro, a manutenção vai ser mais cara. Se você tiver uma bicicleta para pedalar, não vai ter manutenção, mas você também não vai ganhar dinheiro. Interessante você fazer, você mesmo fazer a manutenção no seu veículo. Ah, eu não sei, Sidney. Eu não sou mecânico. Você acha que eu sou mecânico? Trabalhava no computador lá, sentado o tempo todo no computador, durante anos. Eu não sou mecânico. Aqui na Austrália, você vai aprender a se virar sozinho. Você vai aprender a ter independência. E tem um vídeo, às vezes, que eu assisto. Eu vi há muitos anos atrás, mas de vez em quando eu vejo também esse vídeo. Existem pessoas que, infelizmente, nasceram com deficiência física. Sem braço, né? Nasceram sem braço. E as pessoas fazem o quê? Usam os pés. Faz arte com os pés, constrói coisa com o pé, dirige com o pé, faz atividade de casa com o pé. E quando eu estou reclamando de alguma coisa, quando eu falo, ah, isso aqui eu não consigo, eu vejo esse vídeo que me dá motivação. Se a pessoa está fazendo com os pés, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Então eu vou lá e faço, mexo na minha moto, faço a manutenção na minha moto, você também vai poder aprender a fazer isso. E eu falo alguns detalhes sobre isso também no e-book, para você aprender a fazer as coisas sozinho, se virar sozinho. Olha aí, eu gravei até umas coisas em casa para você acompanhar, como é que eu fiz para fazer a manutenção na minha própria moto. Olha aí. A manutenção da minha moto não é muito cara, mas quando você leva no mecânico, acaba se tornando mais caro. Então eu vou ter que fazer a manutenção por mim mesmo. Eu sei fazer tudo? Não, não sei. Eu aprendo muito com o YouTube. Está lá, eu vejo, assisto, aprendo e faço o mesmo. Em último caso, eu levo no mecânico. Eu levei uma vez só e demora. O mecânico, ele não arruma na hora, ele fica lá uma semana, pelo menos, para ele mexer na sua moto, porque tem outras motos aqui que vai ficar na fila a sua moto e você vai ter que pagar uma grana também, não é barato o mecânico aqui. Eu prefiro fazer tudo por mim mesmo. E hoje eu vou fazer aqui algumas manutenções aqui. Eu tenho até uma listinha do que eu tenho que fazer. E olha aí, eu tenho que fazer, troca de vela, fulho de freio, pastilho de freio, dianteira, óleo, filtro, testar a bateria para ver se está meio ruim de pegar e lubrificar a corrente. E olha aí, ainda bem que o YouTube mostrou onde fica a vela, porque é muito difícil ficar lá embaixo a vela. Ainda bem que tem um vídeo explicando, senão eu não ia fazer nunca isso aqui. Estamos aqui de manhã, novamente, em dia. Troquei a vela, ficou boa. Eu liguei ela, ficou boa. Mas, liguei algumas vezes, e a bateria, quando baixa um pouquinho a amperagem, já fica ruim de pegar a moto. Então eu vou deixar ela para carregar e agora eu vou trocar o fulho de freio. E eu estou trocando agora, pastilha de freio dianteira também. Está bem gasta aqui. Essa aqui é nova, e essa aqui é antiga, está bem gasta. Está na hora de trocar já. Bom, rapidinho aqui, minha bateria realmente deu uma riada, ela está em boas condições ainda, mas você deixa o farol ligado, ela vai descarregando. eu vou fazer agora um carregador de bateria caseiro. O que você vai usar? Uma fonte de notebook, que eu achei literalmente no lixo, jacarézinha aqui, que comprei em loja de carro, lâmpada, 4 watts, soquete para lâmpada, e o restante aqui. Eu vou fazer rapidinho e vou carregar, vou ver se eu consigo recuperar a bateria. Olha, prontinho. A fonte tem 20 volts, menos 4 volts, então vai dar mais ou menos 19 volts, menos 4 vai dar, entre 15 mais a energia da lâmpada aqui que vai soltar, vai sobrar aqui, a intenção é que sobra nesse cabo aqui, mais ou menos 13 volts, que é o suficiente para carregar uma bateria de 12 volts. Interessante colocar aqui um fusível. Vamos testar na bateria agora. Bom, olha só, dei a carga na bateria e já aumentou a amperagem aqui, lá para 13.2. Agora ficou boa, não deixa eu pegar. A primeira, maravilha! Acabamos de pegar a comida aqui, vamos para delivery agora. DJ, bota uma música de motoboy aí para a gente. cambole, desce a escada, vira os becos, graus aprendeu com os bode, hoje com as naves o bode toca, pique o Valentino Rossi, dom do toque, netre choque. E olha aí, estamos no cemitério de Bronte agora, um dos cemitérios mais bonitos do mundo. Fazer umas imagens, peguei um drone, a gente vai mostrar depois. A gente pegou um carro aqui, acabei de buscar ele pelo aplicativo, é um carro do Golget, aí tem o cartãozinho do Golget, a gente vem, só coloca na porta, abriu, pode usar. Não preciso comprar carro, por isso que eu ando só com a moto, eu já usei esse carro algumas vezes, já fica perto de casa, dois quarteirões de casa, então não preciso comprar um carro, é só usar o aplicativo, pago baratinho, e use na hora que eu quero o carro. Bora? Bora! Mas e aí, Sidney, me conta mais sobre o delivery, como é que funciona e tal, e tu gosta de fazer? Você está gravando? Estou, pô. Fala aí. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Não, pode continuar gravando. Você gosta de fazer delivery? Assim, não é uma coisa que eu adoro fazer, né? Não é uma coisa que, nossa, que bom fazer delivery, mas não é uma coisa que eu odeio também. Tem vários outros trabalhos aqui na Austrália, que são de arrancar o couro, né? Eu já trabalhei em outras coisas e posso dizer que o delivery não é uma coisa tão ruim assim. De dia, assim, quando você vai fazer na hora do almoço, é até agradável, você pega um solzinho, é um passeio, né? Claro que você ficar muito tempo trabalhando com delivery, fica um pouco desagradável. Qualquer trabalho que você faz muito tempo, fica mais desagradável, mas não é uma coisa ruim. Eu posso logar no aplicativo na hora que eu quiser, posso folgar o dia que eu quiser, não tem patrão nenhum. Às vezes eu estou em casa, preparo as coisas, fico no meu quarto lá, logo no aplicativo, quando cai o delivery, eu saio e vou trabalhar. Então, não tem um tempo de deslocamento, por exemplo, né? Se eu estivesse trabalhando em qualquer outro trabalho, de obra, cleaner, labor, até no escritório, eu teria que me deslocar até o trabalho e perder esse tempo, né? E que não é remunerado. No Brasil, por exemplo, eu trabalhava na área de tecnologia e até eu chegar ao trabalho era com quase 40 km de distância da BC até em casa, no trabalho, né? E nisso, nossa, eu gastava uma hora e vinte, mais ou menos, uma hora e meia para chegar no trabalho. De moto, hein? Se eu fosse de carro, ia ser muito mais. Se eu fosse de trem, então, transporte público, que é o caos, ia ser muito mais difícil ainda. Então, estou aqui logando, já estou ganhando, já estou fazendo dinheiro, então não é algo tão ruim. Claro que eu gostaria de trabalhar em outras coisas, né? Eu gostaria de trabalhar com a área de tecnologia, que é uma coisa que eu gosto, empreendedorismo, que eu gosto bastante. Até criei um negócio aqui, vai ficar para o próximo vídeo, negócio que eu criei aqui na Australia. Gosto de gestão, gosto de treinamento, gosto de comunicação. E até o YouTube, ele abrange um pouco essas áreas, né? Por isso que a gente faz por prazer aqui. E às vezes eu até mando o currículo, pego um final de semana assim, mando alguns currículos na área de tecnologia, tem bastante vaga aqui na área de tecnologia. E na outra semana sempre me respondem, ou me mandam um e-mail, ou me ligam. E aí, eu falo que tenho visto os estudantes, né? Eles vão perguntar, depois a conversa. E aí, eu até decorei a resposta. Sorry, you're not hiring students at the moment. Nós não estamos contratando estudantes no momento. Então, quando você tem visto estudante, você pode trabalhar 20 horas e no escritório, nem sempre eles querem pegar estudante por conta da carga horária, né? Mas não é uma coisa impossível de acontecer. Então, o ideal é sempre continuar tentando pra você trabalhar numa coisa que você realmente goste, né? mas enfim, o delivery tá pagando as contas. Eu consigo também usar um iPodzinho, né? Vou colocar a imagenzinha do meu iPod aí depois, que eu não tô com ele aqui. E eu escuto sempre, tenho dois iPods. E aí, eu baixo música, baixo podcast, algum assunto que eu acho interessante, baixo audiobook, né? Você tem que continuar o seu desenvolvimento aqui, continuar praticando o seu inglês, o seu listening, pelo menos, pra você se desenvolvendo aqui, desenvolver a sua língua, aprender algo novo, né? Esse negócio de fazer uma coisa só de cada vez é coisa do passado. O ideal é você fazer duas coisas ao mesmo tempo, se você puder fazer duas coisas ao mesmo tempo, faça. Então, eu escuto os meus audiobooks, tô aprendendo agora sobre taoísmo, hinduísmo, budismo, eu coloco podcast porque eu tô com a intenção de ir pra uns países, né? Talvez o Nepal, a Tailândia, então, eu aprendo um pouco sobre isso, algumas coisas em português, algumas coisas em inglês, né? E é isso. Vamos entrar no truinho agora, vai ficar escuro! Bom, chegamos aqui, cemitério de Bronte, olha o tamanho do cemitério, vai pra praia, dá vontade de morrer, né? Ouça! Que lindo! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Até a próxima. Na descrição do vídeo, acesse o e-book. Austrália, caminho das pedras. See you. Tchau. 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 Tchau.